Música 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 Vamos de novo Música 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 Bem, eu acho que a gente tem um pouquinho de trabalho pela frente. Também eu vou pegar algumas medidas Eu não quero que o nosso desenvolvimento, bom no caso o meu desenvolvimento Seja medido apenas pelo peso na balança, a gente vai se guiar muito pelos espelhos E pelas medidas também, porque eu quero queimar um pouquinho de gordura também né Música 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 Uma coisa boa que a gente vai comer bastante durante a edição de ganho de massa do Superduso Então vamos para a nossa primeira refeição do dia Ela é prática, rápida e com bastante proteína Música 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 Eu uso sempre um scoopzinho só de Música 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 É muito lobby de indústria de suplementação também Então relaxa aí galera Pode consumir um pouquinho de soja por dia Eu não consumo mais porque realmente Eu não acho tão gostoso assim Fica sempre com a textura meio granulada Quando eu bato a soja e qualquer coisa É isso aí, vambora Aqui estão algumas das proteínas que eu vou usar hoje Tilápia, frango e patinho E isso daqui é uma das melhores coisas que já me aconteceu na vida É tipo um mini liquidificador Para apenas uma porçãozinha de um shake É realmente incrível Perfeito Agora vamos encher nossa água 2 litrinhos Normalmente tomo 2 desse daqui por dia Ômega 3 e multivitamínico Sempre Primeiro dia do Super 12 ganho de massa Já fiz algumas coisinhas Vou fazer minha primeira refeição sem ser o meu shake Mas eu acho que quero mostrar para você mais ou menos Os suplementos que eu vou tomar durante esse programa Isso aqui é além do whey protein Multivitamínico Ômega 3 Glutamina Um pouquinho de tribulus BCAA Creatina E ali leucina também Compre o suplemento de uma marca que você confia Eu não estou aqui para fazer propaganda de nenhum Mas alguns são melhores que os outros Acabei de voltar da academia Meus bracinhos estão até tremendo É bom para a gente ficar esperto Porque faz tempo que eu não estou acostumado Não estou mais acostumado com esse negócio Tenho que reacostumar aos treinos Hoje o treino foi de corpo inteiro Eu não vou botar ainda todo o programa Porque depois eu vou formatar ele direitinho Vai ficar tudo bonitinho para vocês Mas volta e meia Vou soltar um dia a dia assim para vocês Agora eu estou fazendo o treino Nessa primeira fase de corpo todo E as coisas vão progredindo Vai começar só com 3 vezes por semana Vai ser um período de readaptação Não só para mim Mas como uma pessoa que tiver Também se ela não estiver vindo Num ritmo muito frenético Vai dar para ela se readaptar Então vai ser assim Começar devagar para depois Pegar pesado Beleza, já tomei um banho Vou fazer agora mais uma refeição Sempre que eu posso Eu prefiro fazer a comida na hora Ela fica bem mais gostosa O problema é a praticidade das coisas Às vezes não tem tempo Tem que fazer tudo previamente E me esquentar Ou esquentar e levar para você Mas porra Não tem nada Com uma comidinha feita na hora É muito Galera Menos buzina É muito mais gostosa A comida feita na hora Não tem nem como comparar Vamos falar agora de objetivo Para o final do Superdose Ganho de maçã Para mim Eu quero chegar pelo menos Aos 80kg E perder um pouquinho de gordura Porque Voltei para o Brasil Muita coisinha gostosa Muito paparico de mãe Essas coisas assim Então Acabei botando a gordurinha mais Então o objetivo vai ser Como sempre Ganhar massa magra Perder gordura Mas dessa vez Ganhar muito mais massa magra Do que perder gordura Da outra vez Comecei bem gordinho E fiquei mais sequinho Dessa vez A gente está ali no meio termo E o objetivo vai ser realmente Botar uma carcassinha maneira Esse vai ser o objetivo primário Desse programa Ganhar massa Por enquanto Eu não vou fazer vídeos diários Por enquanto Eu vou Às vezes Soltar esses updatezinhos Que eu estou fazendo agora Só essa atualização mesmo Para vocês saberem O que está rolando E aí Às vezes Eu vou dar assim Falar um pouquinho O que eu estou fazendo Mas não vou mostrar O programa formatado 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 Uma forma Formatado Mas não vou mostrar O programa formatadinho Nem nada Isso vai ser só lá no final Eu vou fazer uma grande edição Provavelmente Vídeos diários também Que aí o pessoal gosta Tem aquela motivação Dia a dia É Mas por enquanto Vai ser só esses updatezinhos mesmo E O que mais que eu tenho que falar É isso Às vezes eu vou falando O que eu estou fazendo Para vocês Vocês vão ficando por dentro Vou mostrando a evolução E no final Um grande programa Para quem quiser seguir Tamo junto Vocês vão poder ganhar massa também Pelo programa inteiro Como ele foi feito Vão ter diversas etapas E para quem já fez O primeiro Super 12 Esse também vai ser Uma boa experiência Porque As pessoas mudam Se desenvolvem Você aprende mais coisas Então Hoje em dia Eu já posso passar Umas dicas mais concisas Para vocês Aquele primeiro Super 12 Claro Já foi muito bom Tem muita coisa boa lá Mas hoje em dia Tenham alguns conceitos Que eu já evoluí Então tem coisas novas Que a gente pode aplicar Para obter ainda mais resultados Enfim Vai ser um programa Muito interessante também Muita novidade Espero que vocês Estejam tão ansiosos Quanto eu para esse programa Porque realmente Estou muito empolgado Quero voltar A voltar Aquela carcacinha maneira Ah é isso né Já falei bastante Recadinhos finais Não se esqueçam De dar aquela postura No vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Se você não é inscrito Não se esqueça De compartilhar o vídeo Não se esqueça De apertar no sininho Das notificações Até mais Não se esqueçam De seguir nas redes sociais E como sempre Obrigado pelo fortalecimento E como sempre